Ah não mano, agora bugou tudo de vez Que? Tela azul mano Ah não, agora bugou tudo de vez Viu só a diferença? E pode ter certeza que nesse PC aqui você não vai ficar preocupado dele ficar bugado né? E ó, eu tenho uma dica muito, muito, muito louca Eu tô viciado nesse aplicativo que é o Recorder Plus Meio que você grava a aula e ainda pode adicionar lembretes Mais ou menos assim Você tá na sua aula de história e gravou uma parte que você achou a mais importante E aí você adicionou um lembrete Depois quando você chegar em casa você pode só clicar no lembrete Que vai voltar a parte exatamente aquela que você queria Viu só? Já facilitou uma boa parte da sua vida né? E além dele ter um design muito, muito, muito louco Ser leve Ele ainda é um baita PC Agora eu vou continuar estudando aqui Porque daqui a pouquinho eu vou ter que ver meu texto nele Falou!